fala pessoal mais um vídeo do jeito que vocês gostam com muitos preços muitos contatos hoje a gente vai andar aqui na feirinha do shopping canindé então já deixe seu like se inscreve no canal e sem enrolação bora para o vídeo olha que bacana aqui o teste amiga quanto que está o tédio olha pessoal olha que baratinho pessoal R$70 assim com o bolsinho legal ele é forrado tá vendo e o modelinho que ele é um pouquinho mais longo com capuz R$80 tá ok um tecido super macio que bacana essa bolsinha R$80 isso olha aquele com capuz R$80 aham essa capuz ah com capuz também pessoal ó essa R$60 R$60 essa R$50 R$60 R$60 R$50 e R$70 R$70 longo bacana os vestidos estão de quanto? R$60 R$80 longo longo esse é piccolinho pessoal no piccolinho tá ok tamanho grande e é isso muito obrigado amiga boas vendas só mostrando aqui pessoal vamos continuar agora olha o que é bacana que a gente acha aqui ó amigo quanto que tá o short? pessoal R$25 no atacado e R$30 no varejo tá ok? olha o último modelo de escravos que é bacana ó olha R$10 assim olha o último modelo de escravos que vai acontecer mas hoje tá legal ó amigo bom dia o teste tá quanto R$ 70 baratinho pessoal R$ 70 você tem cartãozinho tá sem cartão não tem problema bacana legal a camiseta moda evangélica agora legal as camisetinhas são de quanto? R$ 23? pessoal R$ 23 atacadas com as camisetinhas vou mostrar o contato dela aqui olha todo esse modelo bacana tem no plus também tá ok tem várias cores legais ó então já entra em contato aí pelo WhatsApp pelo Instagram vem conhecer aqui ó ó esse modelo aqui R$ 20 também tem um monte de modelo bacana não vou falar modelo aqui ó como ficou bonita e oi 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 todo lado 25 no varejo tá sem quantos Kolandoto! no crepe né esse aqui no crepinho legal só não tem cartãozinho tá Vou só o vestido do lado pra vocês aqui agora, ó Que legal Você tem cartãozinho? Não, pra gente, beleza? Olha que bonito os vestidos aqui, ó Ó, esses curtos aqui, ó Esses curtos, R$65 Esse daqui, R$35,00, ó E esse longo, R$70,00 Olha que bacana Lindo, bem longo ele Tem um monte de cor legal aqui, ó Assim, é quanto? Meia 5 Meia 5, ó, pessoal, meia 5, assim, ó Olha lá Olha lá Também tem um monte de cor legal, ó Tem de onça Tem de tampas bacana aqui, ó Tem um monte de tampa legal, ó Vou mostrar o contato deles agora pra vocês Amigo, entrega no ônibus? Pessoal, também entrega no ônibus, tá ok? Então, entre em contato aí Você que revende, pra você que quer comprar Até mesmo no varejo, eles também vendem, tá ok? Só que aí tem que vir buscar se for varejo, né? Olha, amigo, obrigado, bom dia Ó, vou mostrar aqui pra vocês que tem moda tricô ainda, ó Olha o quanto? Muito legal, ó Quanto que tá os coletes? Ó, pessoal, 35 coletes Tem outras cores ali em cima, ó Tem de cor bacana também, tá ok? A branca é 481 Olha aqui, ó Moda Plus No atacado, ó Bacana Muito bom dia Tá atendendo Quanto que é os modelinhos de body? 28 28 Só 28 reais esse de errado aqui Tava até achando cara 28, assim, ó Tem um monte de cor legal, ó Ó, pessoal, o cropped agora, ó Que bacana Modelo super legais aqui, ó Quanto que é, que é assim 25 os cropped A blusa é quanto? 20 reais Ó, 20 reais a camisa Quanto é que ficou o tecido dela? Viscose Nacional Ó, pessoal Viscose Nacional a camiseta 20 reais Tem quais cores a camiseta? Vinha com branco Ó, tem um monte de cor aqui, ó Que legal Tem um monte de cor bonita Fica aqui na banca 474, tá ok? Eu vou mostrar de novo aqui no contato para vocês Entrega no ônibus Pessoal, entrega no ônibus também, tá? Entra lá no Instagram, ó Softmodas Pede mais informações que eles conversam com vocês por lá, tá ok? Ó, que bacana Entra de novo aqui, ó Pessoal, sempre lembrando que vocês podem pegar todas as fotos lá do Instagram, tá ok? A maioria dos fornecedores, eles disponibilizam pra gente Então, dá uma olhada aí nas fotos da Soft, tá muito legal É interessante pra quem revende e tal Então, pode usar, tá ok? Tchau, tchau Tchau, tchau